E aí, galerinha! Beleza? E a Astia Gamer de volta em mais um vídeo e dessa vez estou aqui com um unboxing bem rápido, bem simples do livro Hamlet Grove. Se você conhece, né, já tem uma série da Netflix chamada Hamlet Grove, tem duas temporadas, a terceira vai sair ano que vem, terceira e última, aliás. E a série que é exclusiva da Netflix foi baseada nesse livro escrito por Brian McGreevey, da editora Leia. Então, claro, muita gente não conhecia o livro, ficou conhecendo a série, assistiu a série, gostou, se interessou pelo livro. Eles relançaram com essa capa aqui, igual a imagem de divulgação, tá até meu reflexo ali, a imagem de divulgação da série, né. E eu, como um fã dessa série, gostei bastante, me decepcionei um pouco com o final da segunda temporada, mas eu espero que eles tenham uma ótima explicação na terceira. E é bom ter mesmo, senão eu vou ficar super decepcionado com a série. Mas eu ouvi dizer que a série é muito, muito fiel ao livro, então, tá aqui o livro. Eu decidi comprar pra ler, talvez antes de começar, porque eu não sei exatamente quando vai ser lançada a terceira temporada, então pode ser que até lá eu tenha lido o livro. Pode ser que não, aí eu tenha que ver a série, depois eu descubro e tal. Mas enfim, falaram que o livro é bem completo, a série é bem completa, e pra fazer três temporadas de um livro só, né, que não é tão grosso assim, então deve ser bem fiel mesmo, deve ter colocado bastante coisa. Mas é isso aí então, tá aqui o livro, vamos fazer o unboxing, certo? Vamos fazer um cortinho aqui rapidinho? Ok, tá aqui agora com um pouco menos de reflexo, dá até pra ver melhor aqui, ó, a imagem do lobo, né, saindo uma mão de dentro dele e tal. É uma série aí sobre, digamos, lobisomens, Hamlet Grove, é uma cidade na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e, bom, eu não tenho muito pra lá da série, a série é maravilhosa, pelo menos a primeira temporada eu adorei, a segunda eu adorei até o último episódio, a última me decepcionou um pouquinho, principalmente porque é um negócio muito louco, mas enfim, né. Vamos ler aqui então pra vocês? Vamos lá. Aí vocês vão saber mais ou menos o que é a série, ó. Se você está cansado de obras sobre vampiros e lobisomens inofensivos e sensíveis, aqui é uma indireta, ó, eu não tinha visto isso aqui não, é uma indireta pra Crepúsculo aqui, ó. Lobisomens e vampiros, né, não é aquela coisa brilhosa não, vamos lá. O mistério abala a cidade de Hamlet Grove, quando Brooke Blubble, uma jovem de 17 anos, é brutalmente assassinada na antiga siderúrgica dos Godfrey. As suspeitas rapidamente recaem sobre Peter Rumansick, um jovem cigano que muitos acreditam ser um lobisomem, e Roman Godfrey, o esnobe milionário herdeiro da fábrica onde o corpo de Brooke foi encontrado. Injustiçados, Peter e Roman resolvem unir forças para descobrir o verdadeiro assassino e provar que são inocentes. A caçada fica acirrada quando outras mortes passam a ocorrer e os jovens começam a desconfiar que estão mais envolvidos com o caso do que poderiam imaginar. Em Hamlet Grove, os arquétipos de monstros clássicos são recriados de forma inovadora e eletrizante. A cada página, o mistério se intensifica envolvendo o leitor numa trama de horror surpreendente indicada para aqueles com estômago forte. A série tem coisa bastante nojenta, tem violência, tem pedaço de corpo, tem sangue para todo lado, mas para quem não liga para isso e para quem sabe que aquilo tudo é falso, não passa de encenação, está de boa, para quem não consegue ver isso eu nem recomendo assistir a série. Agora, para quem gosta de um pouco de terror, não é nada terrorizante, não vai te dar susto, não tem aquelas coisas tipo de pular na tela e dar um grito e te matar de susto, não, não tem nada disso. A série é aquele, sim, é um thriller, não é nem terror, é thriller, que é aquele terror mais light, digamos assim. E é isso, Hamlet Grove, uma série muito bacana, eu recomendo ler... ler não, ler a série é complicado, né? Mas eu recomendo muito, se você tem uma assinatura da Netflix, assiste, cara. Seja lá como você esteja assistindo, termina de assistir e assiste Hamlet Grove. Vale muito a pena, é uma série curta, tem acho que 10 ou 12, 13, acho que a primeira temporada tem 13 e a segunda tem 10 episódios. Então é uma série curta, né, de 45 minutos aproximadamente, uma série rapidamente, rápida ali se... Uma série rapidamente, nossa. Uma série curta que você pode ler... Nossa... Uma série curta que você pode assistir ali rapidinho no final de semana, se você estiver com o tempo, ou à noite, assim, antes de você dormir assistir um ou dois episódios, porque não assusta mesmo, você pode assistir à noite se você quiser, vale muito a pena, eu recomendo mesmo. E depois que eu leio o livro, eu posso fazer um vídeo falando pra vocês se eu acho que o livro é tão bom quanto a série, que se eu gostei da série, o livro é 30 vezes melhor, então posso até recomendar o livro sem ler. Mas beleza, eu leio e depois eu faço uma análise pra vocês, talvez, ok? Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu, antes de finalizar o vídeo, mostrar o número de páginas e o espaçamento que tem, né? Tem aqui 337 páginas, ok? Não é um livro tão grande, mas também não é pequeno. Então lá, vamos ver aqui, ó. Pra quem gosta de ver, tem um espação grandão aqui embaixo, aqui do lado. Espaçamento, tamanho da letra, começo de capítulo, né? Aqui, tananã. Ok? Então, muito obrigado pra você que assistiu. Deixa aí nos comentários se você assistiu a série, se você gostou, se você não gostou, se você já leu o livro, o que você acha do livro e a série, tananã. Dúvidas, perguntas, sugestões, deixa tudo aí embaixo, ok? Muito obrigado pra quem assistiu. Não se esqueça de clicar em gostei, se é o nosso favorito, pra ajudar na divulgação e deixar o Yasser feliz. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra receber unboxing de livros, jogos, edições de colecionador, DVD, gameplays e tudo que você pode pensar que pode ter num canal, aqui tem, ok? É isso aí então, valeu, até o próximo vídeo, fui!